Olha a peruquinha rosa em cheeeeeee! Pei, pera dei, pei, 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 pei! É carnaval! É carnaval! Com os meus piologos e o Rapa Cortez! Mano de céu! Eu já vi os piologos aqui, porque a gente sempre fazia um vídeo foda de carnaval, histórias de carnaval! A pipa do vovô já sobe mais, a pipa do vovô já sobe mais, a pipa do vovô já sobe mais! Ó, o seu programa é Love Treta! Certo! Já que é de carnaval hoje, podia ser Love Teta! É o news do programa, hoje começou a por baixo! Não tinha convidado, chamou a nós, vai ser daí pra frente com essa bosta! Eu já entendo! Tetinha, ó, tetinha! Entendeu? Só que aí, o cara provavelmente falou, não vai dar mais pra ir, falou, já chama os piologos! Isso explica porque os três estão sem mídia! Tá, batalhas de listas, tema carnaval maluco, com os irmãos piologos! Tá, eles são doidões! Como é que o doidão faz? O doido é que você fala suas frases da Sezão da Tarde, né? É que o doidão é maluco, eles são muitos paparrões! Como é que o malucão faz? E o doidão faz o quê? Eles são malucos! Olha lá, primeira história maluca de carnaval com os irmãos piologos! Valendo, batalha das listas! Eu tô tentando lembrar! Pra quem conta, quem começa? Eu posso começar, com uma história maluca que aconteceu comigo! Eu vou contar uma que aconteceu assim, eu era um menino de 17 anos, malucão, e muito virgem, e muito entristecido! Não tinha virgem ainda? Eita, nós! Era tão virgem, tão virgem, que o meu apelido era azeite, porque eu era extra virgem! Aí o que aconteceu? Eu fui num baile de carnaval do clube Pinheiros, no Pinheiros! Eu e o Tchony, meu amigo Tchony Tchony! O Tchony era bagunceiro! O Tchony, o Pimenta, o Deco e o Pico! Esse quarteto junto comigo, vai ao quinteto malucão! Tava lá, e cada um já pegou uma mina ali, eu fiquei lá, Ê, que bom! A virgem! Aí veio uma mina com a camisa do Corinthians! Sabrina, nunca esqueci o nome dela! Aí ela veio dançando, a gente ficou zoando muito! Nossa, essa mina com a camisa do Corinthians! Ela é desse tamanhinho, assim, isso tá aqui! Aí ela veio sambando, não sei o que, a gente falou, Ah, nada a ver, nada a ver! Daqui a meia hora, com quem eu estava linguando a língua? Não! Sabrina! Tava lá, acabei ficando com ela, eu falei, Bom, tudo bem, foi só uma ficadinha! Tava indo embora junto! Aí eu falei, pô, vou pegar uma corda com você! Morava aqui na mesma rua que eu! Passei a namorar ela por três meses, a partir do carnaval maluco do Clube Pinheiros! Parece que você não esperava, hein? Mas você, peraí, peraí, peraí! Essa foi a sua história maluca? Foi muito maluco! Você pegou uma mina? Ele pegou uma mina no carnaval com a camiseta do Corinthians! Olha que história maluca! Essa é maluquiceira? É, eu tô guardando o melhor pro final, vai! Ah, tá! Agora, eu lembro de uma que eu peguei aqui recente, que a gente ficou na rua brincando lá no carnaval, tal, tal, e o pessoal brincando com... Jogando aqueles sprays de preto, sabe? E aí, beleza, me passaram inteiro! E eu fui dormir no hotel! Aí eu tava muito chapado, mano, e apaguei! Aí quando eu acordei, mano, a cama do meu hotel era preta, assim, ó! Tal! E eu tinha que fazer check-out e passarem! Aí eu peguei e desci, mas não deu certo não, né? Fui embora! Aí deixei a cama pretinha, arrumadinha no hotel! Ou falou, estou roubando os lençóis, vou pagar por eles! Porque eu sou bagunceiro! Vamos lá embaixo do programa! Dança! Dança! Nós estamos na praia, né? Era despedida de solteiro, tipo carnaval! Tipo carnaval! Pra deserto, nós tudo despedida de solteiro e lau, lau, lau! Ai, o que a gente fez? Ficou só eu e o outro amigo meu, e começamos se mijar nas calças! Tipo eu posso! E um rindo da cara do outro! Fizemos assim, coloquei só pra voltar! Calma, vou explicar a graça! A galera da Lele contou que todo mundo foi dar uma volta! Voltaram! O Johnny estava também? O Johnny também! Todo mundo sentou com a gente! Aí todo mundo sentou e começou a obrigar a cada um a mijar sentado! Só poderia sair de lá e se mijar sentado! Aí acontecia o quê? Enquanto um mijava você via aquele shortinho fazendo... Aí todos os restos ficavam chorando de rir! Aí quando vinha a vez do próximo, eles se mijavam nas calças e todo o resto morria de rir! Então você alega a sua turma assim mijando e alega pessoas que estão alheias! Sei que irmãos piologos são um serenome de riso, de reverência, de descontração, de confusão, mas aqui também é reflexão! Até que ponto vai o seu julgamento diante da pessoa que está passando por uma necessidade? Eu pergunto pra você! Eu fui pro Guarujá passar um carnaval! Estava eu e minha turma! Estava eu, estava o Johnny... De novo, de novo! De novo, Pimenta! O Deco! Não, o Deco não estava! Estava eu, o Johnny, o Pimenta e o Cotoco! Aí estava a nossa turma lá, né? Aí, o que a gente foi fazer? Nós ficávamos num apartamentinho lá, breja, 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 samba, samba, mina, 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 mina... Ah, cala a boca! Eu tinha 17, era vida louca, irmão! Estava ali com a minha turma, o Johnny Pimenta, mandando ver para as minhas gatas! Gatas cremosas! Pegamos o carrinho, a gente tinha um Fiatola, né, irmão? Que o quê? Fiatola! Ah, Fiatola! É, mano, 94! Fiatola, Fiatola do Pimenta, a gente chamava de o Pequeno Rambo. Aquele carro estava sempre de verde e expelindo o gás, assim. Aí, a gente saiu com o nosso carrinho, saímos, cadê o carro? Subiu. Roubaram o carro. Roubaram o Fiatola do Pimenta, a gente ficou puto. Aí, fomos para a delegacia. Aí, na delegacia, aquela porra, os moleques tudo bêbado. Aí, eu fui inteiro imediatamente falando, ô, calma aí, não fala assim com o policial, os policiales, porra, puto, né, com a gente, os moleques bêbados, folgados. E o tempo inteiro, eu que eu parava... Esqueci a história? Não, 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 não. Ele vai inventando na hora. Ele vai inventando na hora. Me emociona! Cara, o tempo inteiro, eu que eu parava numa família, uma mãe sofrida e três crianças, essas crianças lindas que me olhavam com piedade e amor. Isso é na delegacia? Na delegacia. E os moleques bêbados, discutindo com a polícia. É, cadê a polícia no Guarujá? E eu olhava aquela mãe com aquelas três crianças e ficava, puta, cara, que... Vamos ouvir, vamos ouvir essa bosta. Aí, uma das crianças veio, se apresentou, falou, sou Lully. Lully Livre? Lully Livre. Lully Livre. É Lully Livre? Me apresentou os irmãos, o Pedro e o Caio. Aí, eles brincavam e eu ficava internecido. Eles gostaram de mim, a gente ficou lá, não sei o quê. Aí, uma hora, ele falou assim, seu boné é lindo. Eu tinha um boné do Lakers, que, pô, pra mim é Kobe, né? Eu sempre fui fã do Kobe. Aliás, que Deus leve o Kobe, ele levou. Levou, já levou, né? Ele falou assim, teu boné é lindo. Eu falei, pô, eu te daria, mas esse boné eu comprei, né? A prestação, era o meu boné. Aí, a mãe veio conversar comigo, contou uma história. Eu falei assim, pô, eu tô fugindo da minha casa. Tô vindo de um relacionamento abusivo. O pai dessas crianças é um cara que não tem compromisso com essas crianças. A gente tá indo pra minha cidade, que é Foz do Iguaçu. Falei, você tá bem? Não, tem dinheiro da passagem. Eu venho aqui dar queixa desse cara e falei, para aí, tô indo embora com as crianças. O único problema é que nós estamos com muita fome. E aí, tocou um violino nessa hora. Aí, você adotou as crianças. Não, não, eu tô encerrando. Você bateu nas crianças. Peraí, você não é mais a diretora do canal, você é elenco agora. Você é elenco que nem eu, tá? Eu já não sei mais quem é direito, degere essa bolsa. Eu sou o elenco, mas ainda sou o criador, então respeita o Brasil. Falei, pô, que pena. Aí, eu olhei no meu bolso, cara, eu devia ter 40 reais, que era tudo que eu tinha. Quer saber, toma tudo o dinheiro que eu tenho. Paga um lanche pra essas crianças. Ela falou, muito obrigado, a gente vai para a Foz do Iguaçu alimentados. E foi feliz. Aí, eu dei o dinheiro, aí saí de lá e falei para os meus amigos, cara, não tem mais dinheiro, eu dei todo o dinheiro que eu tinha para aquela mulher poder alimentar aquelas crianças. Ele falou, você é um trouxa, te levou num 71, você é generosinho, deu dinheiro aí. Aí, eu fiquei maior triste, não sei o quê, entramos no nosso táxi. O táxi virou as esquinas adjacentes, passamos em frente a uma padaria, o que eu vi? A mãe e as quatro crianças comendo um lanche. Você é lindo, nossa, que lindo. Aí, eu chorei, falei, Deus existe, o mundo é bom, porque eu fiz o certo. Fomos para a rua, passou um cara e roubou o meu boné. Aí, eu chorei. Porque eu falei, eu podia ter dado para o Caio, eu podia ter feito mais. Eu acho que a lição foi errada. Eu acho que, quer dizer, não adianta fazer o bem, quando é para se fuder, é para se fuder. Porque você ajudou, Deus viu e mandou roubar teu boné ainda? Eu acho que deu isso, encerra o vídeo e encerra também o canal. Obrigado, com isso, Rolavete, você despede do jeito que começou. Com os irmãos que eu louco... Pensa rápido! Pensa rápido! Caralho. Tá, é o fim. Tchau. Vai, se esquece que eu tô... Mano, que bunda suada, cara. Mano, que bunda suada, cara.